Saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. É uma violência, e eu me lembro daquela história que eu tinha começado a pensar em Deus, o que é possível para que a gente possa evoluir enquanto é comunicado. E então eu disse uma grande dúvida, que eu vou deixar a senhora de lá para mim, três anos depois, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, que eu não me lembro de um comentário de Marais, Obrigado.